Este é o projeto Mukacho no anime, vamos dar continuidade aqui às nossas observações sobre os filmes estrangeiros do Victor de Maio. Aqui nós temos lavadeiras, lavando, do qual se enquadra com um dos títulos dos irmãos Lémière, Lavousie, as lavadeiras de 1896. E este filme dos irmãos Lémière é sobrevivente, ele está acessível nas mídias da internet, YouTube, entre outros, algumas plataformas, você consegue visualizar. Esta aqui é uma imagem original. Então, este título, Lavadeiras, que de fato é como está no chamado da lista de Victor de Maio, dos filmes da Gazeta de Petrópolis, muito se enquadra com Lavousies, que de fato é o título dos irmãos Lémière. Então, a gente tem um parentesco, até mesmo quando realiza a transposição de linguagem para outra língua, do português, para o francês, entre outros. A gente tem aqui uma característica muito aproximada quando a gente fala do francês. E, de fato, essa película dos irmãos Lémière e mais uma outra, que seria essa aqui que a gente trouxe, Wars Roman, On The River, que é de 1897, também se enquadra com uma possível exibição dos irmãos Lémière. Então, aqui nós colocamos, acreditamos ser o filme exibido no teatro Cassino Fluminense, apesar disso. Existe um filme de 1897, Lavousie sur la revue, que no caso é este aqui, aqui é o título em inglês, este aqui é o título em francês, original, Lavousie sur la revue, de 1897. A pronúncia não é das melhores, mas dando continuidade, você pode pausar aqui e pegar o título original, tá? Então, este aqui, ele segue o número do catálogo dos irmãos Lémière, está na internet, para quem quiser estar verificando todas as características catalogadas, no caso dos irmãos Lémière, das películas, dos filmetes. Então, no catálogo, ele segue a numeração 626, e também é sobrevivente. Você pode estar visualizando na internet, tá? Em qualquer plataforma aí que tenha disponível. Então, mesmo com este segundo filme sendo de 1897, a gente tem a inclinação para Lavousie, porque é de 1896, a gente tem uma maior possibilidade, talvez para com a chegada dele aqui no Brasil e suas exibições, né? Principalmente em São Paulo e no Rio, onde já se estavam comercializando essas fitas de modo informal, né? De modo ali passado mão a mão, enfim. E também com esse advento, começaram a ser realizados, de acordo até com os próprios historiadores e pesquisadores brasileiros, né? Você tinha fitas dos irmãos Lémière sendo rebobinadas para um modelo de projeção Edson, e o modelo de projeção Edson rebobinado, né? Regravado para a versão Lémière. Enfim, de acordo com os dispositivos, né? O sistema de perfurações. Então, fica aqui essa observação, né? Desse filme. A gente acredita que o Vitória de Maio, ou o Victor de Maio, exibiu esse aqui, ó. Lavousie, de 1896, dos irmãos Lémière. É o que mais se enquadra quando se estuda, quando se faz os levantamentos, tá? Então, aqui a gente traz os detalhes, né? Na verdade, essa análise é muito simples, ela é o objetivo, né? Porque, como eu disse, o título ele traz as informações próprias para as características das películas dos irmãos Lémière, no caso, esses dois filmetes aqui que nós acabamos de mencionar, tá? Então, por isso, quando se tem esse olhar de pesquisa no estrangeiro, porque quando se levanta dados brasileiros, arquivos brasileiros, né? Acervos brasileiros, nacionais, você não tem nada. A gente sabe disso, né? Isso é um fato irrefutável. Então, o ponto negativo de toda essa história é não poder confrontar os filmes físicos da lista de filmes exibidas no Cassino Fluminense, né? Pelo Victor de Maio. Por quê? Porque foi o que eu disse agora. Não existe material desse período remanescente. Não existe. De 1897. Não tem nada disso que o Victor de Maio exibiu. E se tem, está escondido. Ou se tem, estão escondendo da história. Porque, até o momento, nada foi anunciado, elucidado. Não existe livro, não existe nada que fala que algo foi encontrado, tá? Inclusive, esse fato, ele faz uma traspasse, ele cria um diálogo intermitente contra as afirmações do Capelário e do Ferreira, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, não existe nada do Victor de Maio, dessas películas que foram exibidas. Documentos, entre outros, não existem. Relatos, nada. Então, é impossível pegar isso aqui somente pela lista, com as nomenclaturas ali de cada película, e falar que aquilo é nacional ou não, né? Por quê? Pior ainda dentro da perspectiva nacional. Porque dentro da perspectiva nacional, dessa análise mais brasileira, nós não temos absolutamente nada. Quando nós jogamos a lista do Victor de Maio em característica, em comparativo com o estrangeiro, aí sim, nós temos resultados alarmantes. Nós temos ali películas, inclusive, dentro da própria lista do Victor de Maio, que estão em outra língua, estão em inglês. Isso é irrefutável, tá? Então, é isso que é essa observação que a gente traz. São comparativos de cunha nacional que não pode ser realizada. Agora, para cunha estrangeiro, a gente consegue trazer a perspectiva. Por quê? Porque quando nós analisamos, dentro desse mesmo olhar, o Henri Paet, com as películas que ele exibiu, os títulos, e os próprios títulos do Pascoal Segreto, que é abertamente o Pascoal Segreto, eu ou o Cunha Sales, nesse período inicial, já estavam exibindo filmes estrangeiros, e falavam que iam para o velho mundo buscar novas fitas para fazer exibições. Ou seja, então a gente tem a certeza que isso é estrangeiro. Enfim, continuando. Bom, apesar dos fatos obscuros aí dentro do cinema inicial brasileiro, nós não podemos confrontar nada nacional com a própria lista do Victor de Maio, porque não existe nada. A gente tem esse ponto em aberto, porque a história se perdeu. Então, esse trabalho foi realizado, tudo isso foram realizadas pesquisas, interpretações, claro que não foi analisado somente o Victor de Maio, mas também outros filmes, que inclusive o Pascoal Segreto exibiu, o Henri Paet exibiu, que a gente tem da mesma característica, ou dos mesmos catálogos, do próprio Edson, ou dos próprios irmãos Limière. Então, isso é preocupante, porque a inclinação nos leva para filmes estrangeiros, tanto franceses, quanto americanos ou europeus, ou ali da Europa. Então, esse foi o trabalho realizado, isso aqui é um resumo, obviamente. E a gente acredita, assim, firmemente, que o Victor de Maio, a empresa Victor de Maio, exibiu esse filme, Lavousias, de 1896. E aí, Obrigado.